Fala rapaziada, fala minha tropa, nós viemos aqui na pera do Iguaçu Tamo quase chegando aqui, rapaz Ó a bitela aí em cima, ó Cê tá doido, menino? Nós fizemos só uma trilha aqui no carro baixo, viu? Ó a lama aqui, vamos ver se nós vamos atolar ou se não vai, como é que vai ser Vou passar aqui pelo meu câmera aí O patão, o amigo Luiz, olha aí a lama, salto, vamos pegar aqui, ó Rapaz, mas o lugar aqui é bonito demais, né? É chique, cara, olha a diferença Aquela pedra lá, ela vai subir em cima? Não, ela vai subir lá em cima, só que não dá pra ir de carro lá Nessa daqui? É Tá brincando? Vai a pé, agora tem que enchar o carro, aqui embaixo é a pé Porque a estrada aí é muito curtinha, Marcelo, então tipo assim, você não consegue desviar, entendeu? Se tem buraco, você vai ter que entrar dentro dele, hein? Valô Olha aí, rapaziada, é que nós temos aqui um lugar bonito Cuida Cuida, se apruma, vamos deixar no joinha aí Que nós agora vamos fazer um lugar, é, pra enchar o carro aqui, né? Não, pode entrar aqui Deixa o sapão da manhã Acho que dá pra subir aqui É, pode pôr aí também se quiser, daí já vai a pé Deixa no pão, acho que é melhor, né não? Mas você não tá tampando alguma coisa aí? Aqui não tem estrada pra cá, não Deixa ele de régua Continua gravando ou pausa? Pode dar um pausa Fala, rapaziada, bom dia, boa tarde Sei que hora que vocês estão vendo esse vídeo aí Hoje eu tô aqui com o meu parceirão, Luiz Eu ia na pedra do Itaguaçu hoje, apresentar pro Marcel aí Vimos que na pedra do Itaguaçu, ouro fino, né? Esse caboclo aqui ia apresentar pra mim aqui Onde é que nós estamos aqui, ó Olha a pedra lá em cima, olha lá, ó Agora vamos fazer uma trilha aqui e subir aqui pra arriba Vamos ver se nós, chega lá em cima Pra nós ver como é que vai ser o movimento Vamos largar o transporte aqui embaixo Acho que pra cá só sobe de carroça E olha, olha, você tá doido, menino É Bruto o morro O morro aqui é bruto Estamos subindo aqui pra arriba Já tem uma Uma sirima cantando aqui pra arriba Vai dar um carreirão de nós Meu parceiro aqui já tá com medo da sirima correr atrás de nós aqui A ideia é boa toda, viu? Você tá doido, menino Um lugar que é alto pra arregaçado Ó Vou virar a câmera aqui pra vocês verem o procedimento pra arriba aí Olha aí, rapaziada Então é bom, bicho, faz tempo que eu não caminhei Vou cansar rapidinho aqui, hein? Olha onde que é a sirima, tá? Que bonito Tirou a pódia lá Ó, em cima da pedra Deixa eu dar um zoom com o celular aqui, você vai lá Olha aí, rapaziada Você tá doido, menino Subindo aqui pra arriba Dali assim, vamos tirar a câmera, vamos tirar a câmera do pescoço, né? Oi? Vamos tirar a câmera lá de fora com a gente filmando depois Rapaz, já cansei, bicho Ih, tá noito, hein? Hã? Tá noito Só fácil, vamos tranquilo Olha aí, rapaziada Saremal cantando aí no meio do mundo Olha aí, rapaziada Cidade de Ouro Fino lá no finalzão Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui Cidade de Ouro Fino fica pra colar, ó Nós vivemos aqui na pedra do Iguaçu, Ouro Fino Por enquanto nós estamos só na trilha aqui, né? Saremal cantando aí pra arriba Só se é alto o lugar aqui É porque nós estamos indo no espaço baixo Meu parceiro, eu vou botar aqui pra dar o galão d'água aí, ó Você tá doido, menina Olha aí, rapaziada Que lugar bonito aí, ó Quem não é inscrito no canal Que tá passando nesse vídeo hoje aí, galera Curtindo, comentando Compartilhando Se inscrevendo E nós vamos fazer aqui Uma expedição aqui pra cima da pedra do morro Você tá doido, menino Negócio aqui é alto, hein Rapaziada, nós fizemos curva demais Até chegar aqui, viu O cara a gente de Ouro Fino pra cá É uma caminhadinha até mais ou menos, não é, não? Rapaz Nós ter zerado o carro lá pra nós ver, né? Ah, na volta a gente faz a conta Mas pra lá pra dar uns 15, 15, 15, 15 Pô, deu Aí saiu 7,5 e cravado de matrião Agora é 8,50? Uma hora Uma hora e pouco É, ué Né? É, se chegar lá em cima, dá uma hora e meia Isso aí, galera Vamos cortar aqui o vídeo Daqui a pouco tem mais pra vocês aí Se não fica... Daqui a pouco, olha Ali? Daqui a pouco Daqui a pouco É, agora o Fino fica pra ali, né? É, ali a pouco Isso aí, galera Vamos dar um pause aqui no vídeo Aí nós volto já pra vocês aí, beleza? Até que aqui tava bom Dá, não dá? Tá bom Mas aí não dá nada não Tem uma caminhada aqui Tinha andado pra subir aqui mesmo, hein, bô? Ah, mas a vida é ruim A gente chega no meio Já chega ali Aí dá bem, ó Aí tem que voltar lá pra baixo Aí não tem espaço, né? Não tem pra farolbrar Mas pra subir aqui Aí, pra aquele lugar bonito Aí, rapaziada Chegamos aqui No topo do morro aqui, ó Ó, a bicha pra trás aí E agora Olha o que nós achamos aqui Um rebanho de boi Aí eu falo pra vocês Se o cara pegar um valente aí Olha como é que o bicho Tá um sarapontado Meu parceiro aqui Um cabra grande desse daí Corre muito Agora um cabinho pequeno Que nem eu Caçar uma árvore Pra você se atrepar, né? Passando aqui Fazendo aí hoje um vídeo Vai ser especial pra galera aí, né? Pra galera que acompanha Uma só natureza Vai ver um pouco da natureza Atravessando aqui a fazenda Subir Subir a serra aí Ó os bichinhos lá pra cá Cê tá doido, menino Ali, ó Vai ter a plaquinha Vai 300 metros Pra ele chegar no topo Plaquinha bem pequenininha Cê tá doido Ó a placa aí Pelo do Iguaçu O cara da fazenda Aqui tem razão De ficar Esperto com os caras Porque um Tanto de Animais gordos Desse daqui, né? Chegar um malandro aqui Já fica de zoe grande Ó aí, rapaziada Tamo aqui na Amazônia Aqui no Maranhão Cê tá doido, menino Cê tá doido, menino Ó os animais E a pedra lá em cima Vamos lá chegar lá Rapaz, eu tô cansado Pra arregaçar Cê tá doido Aí, galera A vista aí Pra rir, boia Negócio Se boi partir Pra um de cá Ele vai vir em cima Vai nada Vai, joga uma pedra nele Vai, joga um Vai, joga um Vai, joga um Vai, joga um Vou até filmar ele aqui Se ele partir Vai ter uma pegadinha Se ele correr aqui Cê tá doido Minha o bicho Sabe apontado aí Agora O meu amigo já tá pro outro lado aqui Rapaz Esse carro aqui não aprova muito não Já tá pra ir pra lado, rapaz Descendo o pé aqui Correndo Aí dá uma toda Olha aí minha tropa Estamos subindo aqui Olha a vista pra trás aí 608 metros de altitude Nós estamos aí hoje Vamos pegar o avião da Gol Quando passar aqui em cima Nós sobe só em cima da asa Então alto nós estamos Rapaz Pra quem nunca mais caminhou Uma bela caminhada hoje Olha aí rapaziada Cheguei no topo aqui Da pedra Pedra do Iguaçu O parceirão disse que tem outro aí Vamos pegar beber uma água aqui Mais Mais meio de vaca do que água Cê tá doido Cansado Mais perto, né? Olha aí rapaziada Tá azudão do mato, né? Sobe lá na cacazinha lá em cima Cê tá doido, menino É? Vamos lá subir lá Logo mais não subir lá Olha aí rapaziada Olha a vista pra cá Não é bonito Esse montão aí de Minas Gerais Água minando ali Embaixo Galera que gosta Que gosta do nosso trabalho Galera que gosta do nosso trabalho aí Garrão Tem cachoeira pra ribolata aí Cachoeira Barulho de água pra riba aí Tá ouvindo barulho de água Tá ouvindo barulho de água Aí galera A paisagem aqui é linda demais Vão pro topo da pedra aqui Pra nós mostrar a vista Depois nós vamos pra cá Lá de cima A costa A costa da pedra Subindo lá Cê tá doido, menino Ali é bonita demais Viu? Mil e quinhentos metros Até nivelar lá em cima, né? Olhando a pedra aqui A altitude Que nós estamos aqui A vista do mundão Meu Deus Mil Quinhentos metros De altitude Que nós estamos aí Mil e quinhentos metros Parada Pé do Iguaçu Eita, menino Pai Deus É maravilhoso demais, né? Deixa uma obra dessa daqui Ser humano explorar, né? A coisa tem O lugar mais alto ainda Pra lá Não tem, né? Que é muito Vou ver Vou ver se a lei tá aí Hoje Tá noite Que é um caralho Se faz A cidade Tá aí Vivo Olha a cidade de ouro fino ali, galera Lá em cima Lá em cima lá? Aquela torre lá Dá pra ir lá também É a mais alta que tem? Mais alta região Deve estar diferente 100 metros 100 metros 100 metros Sem menos Galera, vamos subir Vamos subir naquela lá em cima Na casinha lá Vamos calar aquela pedra lá Vamos subir lá em cima E vai ser só o ouro Vamos subir na pedra ali Deixa esse pé bem aqui Trave ele aí, vai Baixa a perna dele aí Vou deixar a câmera aqui Que nós vamos filmar Vamos filmar só da outra pedra lá de cima, né? Por enquanto nós estamos usando aqui A lente do celular, né? Depois vamos pôr a lente da câmera Na outra pedra lá de cima Vamos ligar pro O match flow Como é que é o nome lá? Deliver Pra ainda deixar o nosso rato daqui a pouco Esse negócio aqui é ruim demais Quero fazer um barracão na campanha aqui Dá pra até dormir aqui A noite é um vento, hein? Venta pouco, viu? Será? Já veio uma noite Uma vez que ele estava Aí ele estava na pônda Não venta não? Ai, meu Você parece que dá uma Guarda para, sim Olha aí, rapaziada Aqui nós temos uma altura aí, ó Olha aí, o bosta furioso Lá embaixo O carro seu lá Olha onde está o carro Embaixo lá, ó Lá no finzão aí, ó Tinha só uma trilha Pra subir por aqui Era bom, escalando Mas não tem Mas nós íamos Onde andando por aqui lá, ó Andemos aí uns 3km Pra chegar aqui Pra me arredir Mais Adiós